Música Eu sou professora e pelas minhas andanças pelo Brasil, e já passaram 30 anos, e eu praticamente moro dentro de um avião, a gente escuta na nossa área muitos clichês. Um deles, vocês já devem ter ouvido, é aquele que diz que a escola é do século XIX, o professor é do século XX e o aluno é do século XXI. Portanto, uma equação é impossível de ser resolvida. Outra máxima que a gente escuta é que a educação no Brasil vai mal porque a formação de professores é ruim. O que não é dito em momento nenhum é que a situação da educação no Brasil que tem índices tão alarmantes, ela só existe porque vivemos numa sociedade que se desresponsabiliza do seu papel educativo, cobrando da escola o que ela não faz. Então, o meu compromisso com os professores é sair por aí pelo Brasil para dizer para eles que eles, sim, é de fato a força que pode mudar a educação. Porque não existe solução que venha de cima para baixo. Existem falsas soluções. Quem muda de verdade é quem está todo dia lá. E ser professor não é por missão e nem por falta de opção. Ser professor é um trabalho intelectual da maior importância. Todos vocês são capazes de se lembrar de um ou mais de um professor que fez a total mudança na vida de vocês. Só o professor é capaz de olhar para cada um dos seus alunos que é a sua plateia cativa e dizer você vai ser grande, você é capaz de aprender tudo o que você quiser, você de fato tem a força da mudança. Mas para ele fazer isso, ele tem que, acima de tudo, parar de fazer o que não é de sua responsabilidade. parar de ser policial, parar de ser babá, parar de ser porteiro, parar de ser psicólogo, parar de ser todas as coisas que jogam nas costas da gente. E ser simplesmente professor, que já é muita coisa. Porque tem gente que faz chocolate, tem gente que constrói móveis, mas quem faz gente de verdade somos nós, o professor. E eu luto para que a gente olhe com o maior orgulho e diga para as pessoas, muito prazer, eu sou professora. E isso é que faz toda a diferença. Quando eu converso com os professores, eles sempre começam, quando me perguntam, começam com como. Me pedindo respostas. E eu sempre respondo que toda vez que a gente procura a resposta fora da gente, será uma falsa resposta. É ele que tem que buscar essa solução em colaboração com outros professores, com aqueles que estão no chão da escola, e não com aqueles que acham que sabem o que não sabem daqueles que estão ali todo dia enfrentando todos os problemas da escola. Então, eu sempre, quando termino minhas palestras, algumas pessoas chegavam para mim e diziam assim, professora, muito obrigada pela sua palestra motivacional. No começo eu ficava muito frustrada, porque eu me sentia meio guru de autoajuda. E até que um dia uma professora explicou, e ela falou para mim, professora, eu, tudo que a senhora falou, eu entendi. Só eu não sabia que eu sabia. A senhora ligou os pontinhos. E eu achei o máximo essa definição. Porque o que é motivacional não é autoajuda, porque a autoajuda faz muito mal na educação. O que faz a diferença é a gente ter a capacidade de ligar os pontinhos. E ligar os pontinhos, ela vem pela experiência, vem pelo aquilo que eu vivo. Portanto, o professor tem que parar com o automatismo da ação. Tem que entrar em contato. Tem que parar para olhar. Parar para ouvir. Parar para refletir. Parar de ser um aplicador de exames para apenas ranquear a escola. Parar de reproduzir aquilo que dizem que a gente deve ensinar. A gente tem que ter coragem de jogar fora aqueles conteúdos que dizem que é para a gente ensinar e que ligo nada a coisa nenhuma. A gente precisa desacelerar. A gente precisa parar de fazer o que não presta para nada. A gente tem que dizer eu sei o que eu estou fazendo porque eu sou uma intelectual. E o trabalho é muito, muito difícil. Por isso eu quero dizer para vocês que eu odeio o dia do professor. O dia do professor, para mim, devia se chamar o dia da revolta. Porque a gente não deveria aceitar sob nenhuma hipótese um dia de homenagem. A gente deveria exigir um ano inteiro de respeito. A vida inteira de respeito. Porque o nosso papel é muito maior do que a sociedade diz que é. está na hora da sociedade que diz o tempo inteiro que educação é importante parar de cobrar da escola e do professor aquilo que ela não é capaz de fazer. Portanto, ando por aí pelo Brasil. Ano passado falei com quase 13 mil professores, fazendo com que o olho deles pudessem brilhar. Para sair dali com a certeza absoluta que eu não estou fazendo autoajuda. Eu estou simplesmente dizendo que ele tem o poder e que ele precisa assumir esse poder. Ele precisa ter orgulho daquilo que ele está fazendo. Porque ele é, sem dúvida, o profissional mais importante que existe. Porque ele faz gente. E isso a gente tem que se orgulhar de fazer. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.